Seja bem-vindo para mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Nessa aula eu quero te falar uma coisa muito interessante. Poucos iniciantes que estão comprando no mercado, na verdade até muitos experientes por aí, não sabem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha só, você deve ter ouvido falar sobre o tal de mini índice e mini dólar, né? Que são os dois principais ativos do mercado futuro aqui do Brasil. A maioria dos iniciantes, quando eles estão começando a fazer as operações, eles estão operando no mercado do mini índice. Que é um ativo que tem muita volatilidade, muito volume e quanto mais volatilidade, mais volume, mais oportunidade de entrada. E quanto mais oportunidade de entrada, mais oportunidades você vai ter, o iniciante no caso, de testar a estratégia. De colocar o estudo em prática para ver se vai funcionar ou não. Por isso que o mini índice é tão indicado para o iniciante. Porque ele te dá a oportunidade de você fazer vários trades e entrar e sair muitas vezes. E quando você faz isso muitas vezes, você vai ter a chance de exercitar o teu estudo e a tua análise. O mini índice, ele é um ativo que por ponto, ele nos paga 20 centavos. Então imagina que a gente está fazendo uma operação no índice e a gente ganhou 100 pontos. Ou seja, digamos que eu comprei o índice aqui embaixo, comprei aqui e aí agora ele está ali em cima. Está vendo que deu 258 pontos? Pois é, imagina que tivesse sido só 100 pontos. Se fosse só 100 pontos, eu teria ganho 20 centavos por ponto. Isso significa que seriam 20 reais de lucro. Agora, tem um outro ativo que é muito legal também, que é o mini dólar. O mini dólar da sigla WDO. Deixa eu botar aqui o dólar para a gente. Quando a gente está operando o ativo do mini dólar, WDO H22, a diferença do dólar é que ele nos paga 10 reais por ponto. Então imagina que eu comprei o dólar aqui embaixo e aí eu saí ali em cima. Eu ganhei 10 pontos. Cada ponto é 10 reais de lucro. Então se eu ganhei 10 pontos, eu ganhei 100 reais de lucro. Até aí tudo bem. A maioria das pessoas já conhecem esses dois ativos. O mini índice que paga 20 centavos e o mini dólar que paga 10 reais. Quanto que eu preciso para poder começar a operar nesses ativos? Bom, para operar mini índice você vai precisar de 100 reais. Para operar mini dólar de 150 reais. E a maioria dos meus alunos, quando eles estão operando e fazendo as operações, eles costumam dobrar o dinheiro muito rápido. Mas é óbvio que eles se esforçam bastante, estudam bastante e aplicam as técnicas certas para poder fazer isso. Só que tem uma coisa além ainda. Chega um momento que você quer operar o mesmo gráfico, mas você quer ganhar mais. E ao invés de você operar um mini índice ou um mini dólar, você vai operar os cheios, que é o dólar cheio e o índice cheio. Deixa eu te mostrar aqui o índice cheio, que é da sigla INDH22. Esse daqui é o gráfico do índice cheio. Você vai perceber que ele é exatamente o mesmo gráfico do mini índice. A diferença é que ele é chamado de índice cheio. Enquanto que lá o mini índice ele paga 20 centavos por ponto, o índice cheio paga 1 real por ponto. Desse jeito, os mesmos 100 pontos que no mini índice te dariam 20 reais de lucro com o contrato, no mini, no índice cheio, te dariam 100 reais também com o contrato. Então o cheio ele é um pouco mais pesado, mais encorpado, mais robusto. E ele é um mercado que é operado pelos maiores trailers, os mais pesados, os players grandes, os institucionais também em muitos casos. Então o índice cheio seria a próxima opção para você que está operando no mini índice. E o dólar também tem a versão dele, que é o DOL H22. Enquanto que lá no dólar ou mini dólar a gente vai ter cada ponto valendo 10 reais, cada ponto aqui no mini dólar vale 250 reais. Doido, né? Então imagina a diferença de resultado que você pode ter operando no dólar, especificamente no dólar cheio. Então a única diferença entre um e outro é que nos mini índices, enquanto lá no índice ou no dólar você pode operar de um em um contrato, ou seja, vou comprar um contrato de índice, vou comprar um contrato de dólar, a diferença é que para os cheios a gente não consegue fazer isso. O lote mínimo, a quantidade mínima que a gente pode operar no cheio são 5. Então para fazer um trade no mini dólar, eu tenho que ter pelo menos 5 contratos para poder fazer a minha operação. E é por isso que cada ponto vale 250 reais. Enquanto que lá no mini índice, são 5 contratos, quer dizer, no índice cheio, são 5 contratos também, e por isso que cada ponto lá vai valer 5 reais, tá? Então fica bem ligado... Então fica ligado nessas diferenças entre um e outro. De modo geral, essa aula é simplesmente para você entender que existem outros ativos que vão pagar muito melhor, talvez, do que você está operando hoje, mas que eles são um passo mais além. Um passo para quando você estiver mais confiante, sabe? Mais confortável, mais seguro nas suas operações também. Eu hoje, atualmente, estou operando muito no dólar cheio, que são os ativos que estão pagando melhor hoje. Mas quando você estiver preparado e ter todo o conhecimento técnico e aprofundado para poder ganhar dinheiro nesses ativos, eu recomendo que você faça a migração. Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. É uma curiosidade diferente, né? A maioria das pessoas não sabia disso. Se você curtiu, deixa o seu joinha aqui no vídeo. Se inscreve no meu canal também. Esse é o maior canal do mundo de day trade. E eu te vejo na próxima aula. Valeu! E eu te vejo na próxima aula.